E vamos atualizar as notícias do cidadeverde.com barra Picos com a Paula Monizzi, direto da redação. Boa noite, Paula. Boa noite, Júlia Borges. Boa noite a você que acompanha o Notícias de Picos. E o direto da redação de hoje traz o destaque de que um acidente com vítima fatal foi registrado no último sábado na BR-407, na altura do município de Jaicóis, quase a uma distância de 50 quilômetros de Picos. Um homem, identificado pelas iniciais CSB, de 49 anos, veio a óculos após ser atropelado por um carro de passeio, conduzido por um homem de iniciais RJ-MG, de 21 anos. Segundo informações da 3ª Companhia de Polícia Militar de Jaicóis, o condutor do carro de passeio acionou a polícia e o Serviço de Atendimento de Móvel de Urgência, o SAMU, para prestar socorro ao pedestre. O homem foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico, mas veio a óbito tempos depois de dar entrada na unidade de saúde. O condutor do veículo, de 21 anos, esse jovem, ele ainda se apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Jaicóis, mas foi liberado em seguida. A causa do acidente, bem como a dinâmica, não foi informada pela polícia. É também destaque no cidadeverde.com barra Picos, que um homem de iniciais G da SO, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil aqui no município de Picos por suspeitas de tráfico de drogas. A ação policial ocorreu no bairro Paroquial e com esse homem foram localizados 14 invólucros de substância análoga ao crack, dois invólucros de substância análoga à maconha, além da quantia de 102 reais. Segundo informações da Polícia Militar, esse indivíduo, ao avistar a aproximação policial, ele se desfez de uma sacola que ele possuía. Foi realizada uma abordagem no indivíduo, onde foi localizado uma pequena quantia em dinheiro, dinheiro tocado. E após a realização de abordagens nas mediações onde esse indivíduo se encontrava, foi localizada as quantidades citadas de drogas. O homem e o material foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para a adoção dos procedimentos cabíveis. E agora mais uma informação que é destaque no cidadeverde.com barra Picos. Um acidente do tipo lateral em sentido oposto foi registrado no quilômetro 383 da BR-316, na altura do município de Alegrete do Piauí. Um homem de 65 anos que conduzia um carro de passeio colidiu na lateral de um caminhão bitrem. O mesmo foi socorrido e encaminhado à unidade de pronto atendimento aqui no município de Picos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a causa do acidente teria sido uma ingestão de bebida alcoólica realizada pelo condutor do carro de passeio que se recusou a realizar o teste do bafômetro. Já o homem que conduzia o caminhão bitrem realizou o teste de bafômetro que teve resultado negativo. É com você, Júlia Borges.